Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abertura de Caixa. Hoje vai ser o canal Natura, pedido do Ciclo 2 de 2021. Mas primeiro, foi um pedido bem pequeno, gente, que foi só, se não me engano, 41 pontos. Aí eu pedi sacolinha aqui pra ver, que eu vou mostrar a causa, que é uma causa muito boa. Aí, pedido de cliente, veio cronos, 2 cronos dia, mais 45, que é da mesma cliente, que ela só usa esse, que aproveitou a promoção. Aí, teve 2 desodorantes. Esse aqui até chegou meio amassadinho, não sei se vai estar dando pra vocês verem. A gente vai amassadinho. Aí, pra completar os pontos, veio... Eu tava na promoção lá o kit, aí eu comprei. É o shampoo, o condicionador e a máscara. Aí, como eu tenho boa saída da linha Lua, e é uma linha que eu uso também, essa linha, aí eu peguei. Que eu uso, minhas irmãs usam. Aí, eu peguei esse combo. Aí, veio o Espaço Natura Campanha 5, já com o lançamento do Luna Valentia. Veio a Minha Natura 5, veio a pulseira aqui, que eu vou ver se eu abro. E veio a pulseira, porque eu já tinha, graças a Deus, eu atingi o nível prato, no final do ano, né, no ciclo... No final do ano, que eu não lembro o ciclo, né? Desculpa aí, gente, que eu não lembro o ciclo. Aí, eu atingi o finalzinho, eu atingi, aí eu virei pra fazer a pulseira, do plano de crescimento. A dedo de cascura tá difícil, eu atingi, né? Vamos ver se... Agora é só Deus pra ajudar a gente a vender e continuar, me mantendo, pelo menos me mantendo no nível prato. E foi esse que é o meu pedido, gente. Aí, quem gostou, curte, compartilha, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal. E eu vou tá deixando aqui no bloco de formação aqui embaixo, o link do meu espaço digital. E se eu puder tá comprando, diretamente comigo, eu vou tá deixando aí, tá bom, gente? Desculpa aí, gente, que eu tô meio... Ainda nem lavei o cabelo, ainda tenho que dar um talento no cabelo. Desculpa aí, que o celular também tá meio bugada, tá dando uns buguezinhos que tá com a alinhada escurecendo sozinha a imagem. E nem deu tempo de arrumar o cabelo, acabei de chegar, ele também encarou, tava no curso. Aí nem deu pra mim aí dar uma arrumadinha, pra vocês não... Espero que vocês não se assustem, que eu não deu tempo nem de passar uma maquiagem assim, tá bom, gente? Um grande beijo e com Deus, tchau, tchau. Olha, gente, olha a promoção. Esse hidratante é maravilhoso, ele é tonalizante, ele se adapta ao tom da sua pele, deixa a pele macia, hidratada e com couro uniforme. A fragrância leve de peri-magnolia tá de R$ 26,00 por R$ 17,00, poucas unidades. Aceito pagamento em cartão.